Um jornalista perguntou, ironicamente, quantos metros separariam o presidente do Brasil e o anfitrião. Qual foi a distância entre o senhor e o Putin, presidente? Olha, de uma peso e de uma. Eu vi a mesa dele com o Macron, realmente estava ali uns 5, 6 metros. Deixo claro que o Macron está vacinado, eu não estou. O Putin, pelo que me consta, está vacinado com os Putiniques. Por ocasião da nossa viagem, foi apresentada uma planilha de como nós deveríamos proceder aqui no tocante ao Covid. Respeitamos todos os protocolos. Aqui nas ruas, 80% da população não usa máscara. Não tem multa para quem não usa máscara. Não vi ninguém falando aqui em passaporte vacinal. Também há uma liberdade aqui quem quer tomar vacina e quem não quer. No que dependeu de mim, foi nessa linha no Brasil, comprando vacina para todos os brasileiros. Tomou vacina quem quis, da parte do governo. Por parte do governo federal não houve nenhum constrangimento, nenhuma exigência, nenhuma ameaça de quem porventura tomasse a vacina e não poderia fazer isso ou aquilo em órgãos federais. Então, nos complementamos, teve um aperto de mão, posamos para fotografia na frente das bandeiras e depois fomos para a distância ali de um aperto de mão, talvez um metro um do outro. Conversamos muito. Depois fomos para o almoço. O total, acredito que duas horas de reunião. teve muita coisa que tratamos ali, teve muita descontração, muito descontraído também, teve risada, até uma coisa rara, né? O Putin sorria, ele sorriu, conversamos de forma descontraída em algum momento. Ele me levou depois, uma coisa rara, na despedida, não volte aqui, fui conhecer a sala na qual ele despacha, né? Como eu faço muitas vezes com populares e que após um evento lá em Brasília, eu convido para ver a minha sala. Eu sei que para quem vai lá é uma deferência, a mesma coisa ele fez comigo aqui.